Professor Emerson, mais um grande jogo da Garotada Sub-15 e agora passando semifinal, agora tem a grande final aí do Corapovão Sub-15. Graças a Deus tivemos uma bela partida, quem estava aqui em Santa Terezinha teve o prazer de assistir uma bela partida, então foi realmente um jogo que as duas equipes tiveram a alternar, as duas equipes tiveram a oportunidade de fazer gol, então realmente saímos classificados para a final, mas o Batel teve todos os méritos também desse jogo. O futebol do Alquires sempre destacando a Garotada, revelando talento, porque essa idade começa aí a Garotada se amadurecer, começa já a pensar no futuro, né professor? Com certeza, a gente tem feito um trabalho há muitos anos aí no futebol do Guarapovão, tanto a nível municipal, também a nível estadual, a gente tem representado o Guarapovão e graças a Deus sempre revelando bons atletas, mas acima de tudo passando princípios a eles, verdadeiros, de caráter de ser realmente um ser humano agradável, um indivíduo bem formado, com caráter forjado futuramente.